Fala rapaziada, a Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês, o terceiro e último de hoje. E amanhã eu queria falar pra vocês que o primeiro vídeo de amanhã, tá? Vai ser um vídeo top com dica de trade aí. Dica de trade é o topo, que faz tempo, deve ter umas três semanas que a gente não grava. Então tem um comboio de contratações que a gente fez lá pra esse Weekend League. Vai ser o primeiro vídeo de amanhã, então, que eu vou trazer pra vocês aí em primeira mão, juntamente com a dica de trade, tá? Se por acaso você quiser essa dica de trade que eu vou passar lá amanhã, hoje, adiantada, cola lá na nossa comunidade do Sparco, o primeiro link da descrição aí, então. Hoje, cara, a gente teve aqui três novos DMEs. É o DME de liga da Major League Soccer, que ainda não tem preço, porque acho que o pessoal não vai animar tanto a fazer assim. Tivemos os Mark Moments, né? E também tivemos aí o Mark Machopets, que são os grandes confronts. Vou entrar aqui pra vocês verem. Se por acaso vocês quiserem a resolução disso aqui, eu vou botar postando lá no meu Instagram, tá, galera? Vai estar aparecendo aí embaixo. Saiu aqui o Arruz e o Brownfield, na Finals. Saiu o Gansu e o Shanghai. E saiu também o Milo e o Napoli, que eram os que eu mais acreditava, e o Manchester City e o Chelsea, tá? Pra quem investiu em Manchester City e o Napoli, provavelmente teve um lucro legal, principalmente daquela forma que eu falei lá pra vocês que iria vir. Você que investiu naquele vídeo que eu postei mais cedo, de DME de liga da La Liga e tudo mais, acabou vindo, né? Então, esse da Major League Soccer, então, acho que o da La Liga não vai vir tão cedo. Se você for um cara que tem muitas coins, guarda os jogadores. Se você for um cara que tem mais coins, você pode listar ali, pelo menos, pelo dobro do que você pagou, que provavelmente deve sair aqui por causa dos grandes confrontos. Cara, os grandes confrontos aqui, acho que deram um bom. Eu mesmo tinha 100 jogadores aqui no meu time listado, a hora que eu fui ver já tinha vendido tudo. Então, lucrei o dobro aí, bem de boa. Quase não tô tendo tempo de fazer investimento. E tá aí, ó, o DME da Major League Soccer, tem todos aqui os DMEs e tudo mais, mas tem muito DME aqui ainda que não tem preço. Acho que acredito eu que vai sair ali mais ou menos umas 150 mil coins aqui pra fazer esse DME. E você fazendo aqui esse DME em questão, você pode estar ganhando aqui qualquer um desses dois jogadores, né? Você pode escolher, você pode escolher entre o Acosta e o Vilalba. Se você tá afim demais de fazer e fala, cara, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu tô afim demais de fazer esse Acosta, vou mostrar pra você se vale a pena ou não fazer o jogador em questão, tá? Vamos colocar aqui novos jogadores pra gente já achar os dois e dar uma pesquisada aí neles, né? E vamos dar uma analisada nos dois jogadores, tirando aí em média a base, e essa que eu tô falando pra vocês. Realmente não dá pra gente saber aqui mais ou menos o preço do DME, mas acredito eu que vai ser tipo isso. Umas 150 mil coins, podem ver aqui que tem DME que tá 10, são 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Nossa, é time pra caramba, hein, mano? É muito time mesmo. Deve sair, faixa de 100 mil coins. Tem uns pacotes aqui até interessantes, né? Ou não, pacote prata, 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 ouro prêmio, pacote ouro, pacote ouro misturado, pacote ouro misturado também, e o resto é tudo prata, mano, pacote ouro, pacote ouro... Esse aqui acho que o pessoal vai animar a fazer só se realmente for pra pegar os jogadores, né? Se não for pra isso por causa de pacote, farmar pacote, os pacotes aqui são simplesmente horrorosos. Esse aí é o primeiro jogador, o grande Vilauba, um cara até interessante, um sub da hora, né? Ele tem 4 skill, 4 de perna ruim, a aceleração dele é sprint speed, mano, a velocidade é simplesmente demais, tá? Finalização dele não é tão boa, mas a força de chute e o long shot dele são muito bons. Você coloca um finalizador nele aqui, tá excelente. Cruzamento dele ruim, passo curto mais ou menos, passo longo bem fraco, parte de agilidade dele ali, balanço muito bom, reação razoável, contor de bola e drible mais ou menos, a frieza 71, estamina 88. Melhor carta pra esse cara, eu acho que ele já corre demais. Você pode colocar um finalizador nele aqui, que olha só, ele vai ficar a força de chute 99, chute de longe 99 também, mano. Caraca, que judieira, hein? Você pode colocar aqui um passe nele, por exemplo, em vez de colocar o físico, você pode colocar um didaí aqui, que é a carta do olhinho, né? Que ele vai ficar muito bom aqui também no chute, menos no vôlei, mas aqui vai ficar tudo acima de 90, mano. Posicionamento, finalização, long shot e tudo mais. E vai melhorar um pouquinho nele ali também o passe. Passe longo, cruzamento e tudo mais. Arquiteto nele aqui não é tão interessante. Se você quiser colocar aqui uma cartinha que vai melhorar nele um pouco o drible, você pode colocar aqui o engine, né? Que é o motorzinho, que vai melhorar ali a agilidade dele, vai fazer ele correr mais, reação, controle de bola. É um cara assim, razoável, tá? Se por acaso você fizer o DMA aí pra farmar jogador, que é um negócio bem, né? Talvez valha a pena você pegar aí. Vamos pro próximo aí. Próximo é o grande acosta. Esse aqui já com um link mais legal, né? Já que é argentino, dá pra usar até de titular. 5 de drible, ó, GG. Mas a perna ruim dele é só 3. Aceleração, velocidade dele legal. Parte chute dele também bem interessante, menos os pênaltis. O passe dele bem legal, menos o cruzamento e a precisão de falta. Passe curto, passe longo, até interessante. Agilidade dele, balanço, reação. Tudo muito bom, menos a reação, né? A frieza dele é 79. E a estamina dele é 90. Se por acaso eu pegasse esse jogador, eu provavelmente iria pegar ali uma carta de chute e passe, já que ele corre 91, né? Pra ele passar ali melhor. Ou talvez um maestro aqui, não. Qual que é o outro? Qual que é o outro? Arquiteto. Acho que é o arquiteto que dá passe físico. Passe físico também é interessante. Mas tem outro aqui, galera, que eu não lembro aqui como que é o nome dele. Vou procurar aqui rapidinho, juntamente com vocês. McMaskin? Não. Cadê a carta, mano? Perdi a carta aqui no meio dessa bagaça, velho. Essa aqui, ó. É Backbone. Que vai dar ali. É, não, não é isso aqui não. Backbone não. É, não sei. Então eu tô perdido aí. Mas você pode colocar uma carta de passe e chute nele. Essa aqui, ó. Maestro. Você pode colocar aqui a carta de passe e chute nele, porque ele vai chutar 87, passar 88, o drible dele vai ficar muito bom também. Pode ver que é a força chute 96, chute longe 92, né? O passe dele aqui também fica muito bom, já que é MEI. Melhor aqui também agilidade, drible e tudo mais. Esse cara aqui em questão é um cara que até vale a pena pegar, se por acaso você fizer isso aí, tiver muito cara no time. Mas, assim, velho, é o DME que eu não recomendo ninguém a fazer, tá? Afinal de contas, não tem retorno em pack legal, praticamente tudo pack prata, o que você tirar no pack ouro aí não vai te pagar praticamente nada. E era isso que eu tinha pra vocês no vídeo de agora, fechou? Tamo junto então. Amanhã, cedo, do trade ao topo, tá? Com novas contratações. Mais tarde um pouquinho vai ter aí também a formação mais utilizada pelos pro players juntamente com o táxi que é personalizado e tudo mais, fechou? Topzera também. Então cola aí no canal amanhã, tá? Deixa o like, se inscreve, tamo junto, uma ótima noite, dorme bem aí, e é nóis, rapaziada. Tamo junto e eu fui. Tchau. 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 Tchau.